Só na aquecimento, porque lá no jogo... Mata nada, pô. Cris sabendo que tu matou 16, pô, na partida. Matei, Flavio. 1x0 Niners. Naquele momento ainda só faltou um pra eu ganhar. Perdi pro último cara. No x1 eu perdi, mano. Tinha levado todo mundo. Só que aí quando eu escorreguei, o cara tava vindo na direção da caixa. Aí eu escorreguei atrás da caixa, só que o escorregão não chegou até a caixa. Aí eu fiquei exposto, ele foi lá e me matou. Se não tinha passado tudo. E aí 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 Olha o cara descendo ali ó Olha ele tá aqui entrando a gente. E aí Passou tudo. Estou bem, estou bem. Deve era ele aqui. Vai um cara aqui embaixo ó Sozinho. Derrubei. Era ele. Vai nele pro espaço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Tá. Valeu. Calma que ele é bom. Dá pra comprar caixa? Não. Não dá, não dá não. Agora dá, hein? Pô, agora dá. Agora dá, hein? Pô, agora dá. Vamos embora. Pô, agora dá. Que loucura agora. Que loucura. Vem a granite, eu tô chegando. É isso aqui. A gas está fechando. Que loucura agora. Ok, 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 ok. E aí? Deixa eu ver uma melhor estratégia aqui Ah, tamo bem aqui, cara Podia lutear aí essas casinhas aí Contact! Contact! Umba 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 Não dá pra pegar não? Vai sobrar E tu Flamin Bem, peguei aqui Não, não, só para saber, para não sobrar. Eu tenho um de sobra aqui. Estou com cinco sobrando, estou com a bolsinha. Ah, então. Nossa marcação. Oi filha. Já lutearam aqui. Já. Tá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 E aí vamos pra onde? Pra onde Marcelo? Opa tomei tiro. Da onde? Falar do barracão azul lá. Debaixo ou de cima? De cima, de cima foi ó. Não era do barracão azul não Flavinha, lá de cima do prédio. Atravessou, foi lá pro prédio vermelho, um. Tá lá mesmo. Tem um em cima do prédio. Azul? Não, é no pingo azul. É no pingo azul. No prédio azul não tem ninguém. Tá. E esses caras da Vila do Chaves daqui? E aí tu sabe pra onde eles foram? Clebão. Gas está indo, nova zona de segurança. Nossa, eles estão lá na casa ainda, eles estão lá. Será? Marquei ele lá no telhado. Opa. Moving. E esse carro? Lá no pingo, no pingo azul lá ó. Quer que der? Ó, e tem gente atrás da gente. Também tô achando. Olha lá, olha lá, olha lá. Contact. Sim. Tem outra atrás, ó. Contact. Pô, a gente tá cercado aqui. É. Contact. Vai virar o pé. Target, bora. Bolete. Tá miado, tô fazendo tudo miado. Cara, vamos sair daqui, gente. Na boa. Vamos aqui pro fundo, ó. Atravessa aqui, ó. Atravessa aqui, ó. Por onde? Por cima? Aqui, não. Ó. Estamos tomando tiro de algum lugar. Então vai, isso. Isso aí. Vai que a gente vai atrás. Puxa a filha do meu herói. Puxa a filha do meu herói. Puxa a filha do meu herói. Não é só. Tá bom. Não é só. Não. Não é só. Não é só. O sensor tá pegando um aqui a direita. Tem gente aqui também, ó. Moving! Enemy UAV overhead. Ah, puxa do cu! Frente, embaixo, embaixo! Matei, mas me mataram! Ah, Marciado, não deu a pedra! Falei na porta! Falou! Já estava tomando tiro! Peguei um! Ah, tem três! Você está no gulag agora! Fique para obter o redeproimento! O que é? Não, não! Faltou bem esses naifes! Faltou! 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 Faltou para o trabalho! Você está na frente! Faltou! Faltou! Ainda nasce a руки! Não, não! Um batalhão de gancho, vamos lá Vem para a caixa, Clem Olha o tanto de caixa que tem aqui, mano Mano, tem muita caixa Você espera na caixa já? Já Pode pegar a caixa Só que os caras estão em cima da gente aí, Clem Ô, ô, ô Volker Uhum Vamos ver se a gente sobe Aí a gente vai pelas costas Olha as costas Olha as costas aí Isso, olha desse lado aí, você não vai ver ninguém Olha o pedação de safe ainda Que tem Vamos aonde, Marcelo Aquele pinga amarelo Aí a gente vem vindo pelas costas Estou na caixa, ó Opa Estou tomando tiro Estou tomando tiro Estou tomando tiro Precolete Vou passar agora Pera aí Está molhado, está molhado pra mim Está subindo aí pro... pra mim Caiu Cadê você, Marcelo? Estou aqui embaixo Estou aqui embaixo Vai para lá embaixo O que é isso? Puta, tem um sniper mirando em mim Tem outro, Marcelo Ali, olha Outro caído aí, olha Virei, não virei Eu acho que tem um cara aí Aí, olha E agora pra mim subir? Eu acho Aí, olha Tem uma frente tão negrauzinho A gente sabe A caixa tá ali, pô É Eu já tinha pego Já E o loot do cara Tu podia ter pego o loot dele Eu peguei Só tinha dinheirinho Tem gente tossindo aí atrás de tu Não, não tinha dinheirinho A arma dele tava ali Acho que era um M13 Fiquei conveni Tô Coate Tô 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 Coate Tô 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 Uma caixa de colete ai ó Ih, eu fico de riso Hahahaha Nossa, tá baixo, mas... Pega a mochila e a perda a chica, mano Já era Olha o cara ai, a tua direita A tua direita tem um cara Passou ai pra... Olha ele lá, ó E ai Hahahaha Eu deixei de se matar, hein Vai sobrar pra mim você falou 4, 4, 6, cara, é isso mesmo? Está colando 4, 6, 5, cara, é 1, 1 e 2. Por que? Por que? Não está mais seca, não está mais seca. O que é? Tá na esquerda aí, tá tudo sininho já, tô ouvindo os dois aí, tá tudo sininho. Tira agora! Boa, ué! Boa! Vem! Ele tirou o escudo o cara, ele abriu pra tirar. Ele tirou pra atirar ali, ué! Ué! Chupa mim! Chupa mim! Olha aí, olha aí, Garantino! Oh, finalmente, hein! Da outra vez, põe na portinha! Engraçado, cara, tava... tava correndo lá pra vocês. Bucolete! Pega a loot! Pega a sangue! Vamo ali! Pega o botão! Tira o sustinho de que saco de loot! Deixa mais nervoso ainda, né? Chega a roa breve! É! Mas foi boa! Só me apavorei! Fui na calma... Saideira, saideira! Essa aí não valeu, né? Pra nós não valeu! A última, rapidinho!